Vai na merda! Vai na merda! Vai! Vai na merda! Vai! Vai na merda! Vai na merda! Satisfação total, familiar! Chegamos à grande final da segunda parte da BBA Hip Hop Tour de São Caraguatapumba, mano! De coração, velho! Vocês dois estão classificados pra grande final lá em Barueli, certo, mano? Gostamos de palavra! Daora! Representa a cidade de vocês! Vocês são de São Cebá? Os dois de Caraguá, mano, representaram a cidade de vocês, mano! Daora demais! E, pô, velho! Trabalha, velho! Mais uma etapa realizada aí com sucesso, mano! Agradecer todo mundo que corou aqui do começo ao final, participaram das oficinas, sabe, mano? Teve oficina de break, oficina de beatbox com o Yuri, mano! Tivemos também oficina de M5 com o Refel e também tivemos a batalha de Tags, velho! E estaremos fazendo a última edição em Piracicaba, antes da grande final. Então, mês que vem estaremos em Piracicaba com a edição 3. E, mano, vamos fechar com chave de ouro, velho! A final vai ser foda! Dois moleques monstros merecedores aí, mano! Joga a mão pro alto quem tá vivo! Vamos dar força pro molecada aí, Caraguá! Os moleques é monstros, pô! Geralca, mão pro alto! laid § 2 Você é louco, mano!? Calma aí, calma aí! Calma o coração! Para ele mexer a mãozinha, alarme falsa e mexer a mãozinha pro amiguinho, hein?! Senão o cara vem junto do cara, ó. Calma aí! Geral, Geral! Aí também! Aeeeee, você também, aeeeee TRANGA Calma, Bobby! Três menores! Eu não sei. Vai virar, cara. É o panda? É o panda? É o panda! O panda! O panda! Tá aqui. Vai ser pesado. Vai! 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 Agora eu sei que eu tenho. Agora eu sei. Quero o meu hotel! Ei! Quero o meu hotel! Ei! Quero o meu hotel! Ei! Vamos, João! Vamos matar! Vamos matar! Vamos morrer! Vamos morrer! Vai se lascar! Ae, vem tirar a vibe assim, ó. Uou! 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 Vocês falo, quem matar ou morrer, com certeza não vou socorrer esse meu amigo, mas não vou desmerecer, até porque rimou agora, chegando agora, eu revigoro, como que eu vou te matar se esse menino não tem que morrer, ele ainda tá no colo, ei, mano, olha como eu faço, ei, sem desmerecer, já disse, tá no colo, mas a cena cê vai crescer, cê vai crescer, só com o permete, tem que ver o mano, não é pra você, só que como eu vou dar o cara, disse assim, não vai gravando um SP. Ae! 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 Olha só tio, agora, no cristalinho é um rabelo, porque diz tanto tempo, você vai jogando, eu tenho um capelo, então olha só tio, que no cristalinho vai tá sem bobeira, meu castelo é estarrado, ela é de pé e tem que ver seja. Ae! 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 Mas de Adão Spawn, certo? Por você foi spawn Jurados 3, 2, 1 Spawn a 0 Adão, terminou, começa, certo? Geral com a mão pra cima Aí, aí Geral com a mão pra cima Geral, geral, geral É todo mundo, senão não vai começar a batalha Mão DJ parar, se ninguém levantar a mão, hein Geral com a mão pra cima Aí Eita caramba Calma aí Cê é louco Vai virar, vai virar? Ó, presta atenção, hein Com toda a força do mundo Vem! O que vocês querem ver? Sangue O que vocês querem ver? Sangue Ó, 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 ó Tira o sangue de você Agora eu chego rimando Eu tiro o sangue de você Toco o funk agora Não, tá embrazando Tá embrazando, mano Agora o freestyle que tá sem bobeira Porque tá embrazando Mandando as ideias Pesado agora Cortando sua cabeça Então olha só, tio Vamos que é pra improvisar Perdi o beat Mas eu vou recomeçar E aqui no verso Eu vou te matar Com certeza Meu mano, cê é bom Fazendo freestyle E esse beat Balança o ombro Em SP A gente lá no vai Ó Chama que eu faço Agora moleque Eu não sou cabaço Faço meu verso É compasso Cê só desenha o massa E eu te amasso Pois cê é fraco Cê sabe Cê não é massa Mas se você é pequeno É RPG Te amasso Pra massa Ó Ó Ó Ó Então olha só Mano Que no meu verso Você me escuta É porque é tipo RPG de massa RPG de massa Explosão Porque o RPG é bazuca Então olha só Tio Porque agora Nós te dizendo Não vai Ele não mexe o ombro Mexe a boca Porque eu tô embrazando Mexendo as pernas Tio Você mexe a boca Com certeza Mas agora Você fica na mágoa Cê fala que é bazuca Seu tamanho Eu não mente Isso Você é pistolinha De água Não dá Olha meu mano Que eu vou te dizer Ó que cara feia Ele é pequeno Ele é pequeno Não é bazuca É grau de areia Olha só Olha só Que no seu verso Ele é oriundo Cê fala que eu Sou linha d'água Um forte Mais afiado do mundo Então olha só Tio Mano Que no freestyle Ia ser receio Se você toma isso Todo dia E hoje Cê tá partido ao meio É Cê fala piada Mas Você é conversa falada Cê é Faca piada Fim Piada É conversa piada Ó Mano Tem de que você não faz Na realidade Cê não é capaz Sabe meu mano Não é máscara Mas hoje Esse moleque Não rima E fica sem gás Então na soma agora Que eu chego E aumento nível Pode acabar com todo o meu gás Porque eu regenero De combustível Então é sorte Mano Agora Porque eu verso Você Olha a seta Porque eu te queimo Para caralho Cê morre E agora Tipo planeta Ele falou que aumenta o nível Realmente você compete Cê aumenta o nível Quando cê sai da roda Então sai Vai jogar basquete? Ó Que sabe meu mano Assim Você é fraco Cê na prática Jogando basquete Cê faz a cesta Só que da rima Não tem a cesta básica E vamos lá Barulho para as rimas Do anão Spawn O Spawn Venceu o primeiro Vamos lá Jurados 3, 2, 1 Spawn campeão Freestyle nos campeões Solta o freestyle Aí campeões Solta o beat Aí gente marcar Francisca Fácil 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 Fácil